Senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, antes eu gostaria de me dirigir ao eminente presidente, senador Paulo Paim. Vossa Excelência, como todo bom gaúcho, é muito incisivo e positivo nas suas declarações e na defesa dos seus princípios. Vossa Excelência, inclusive, disse, respondendo à senadora Anamélia, que gaúcho marca na paleta. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que nós, Sul Mato Grossense, que também somos conhecidos por Matuxo, somos muito francos, positivos, na defesa dos nossos pontos de vista. E sempre dizemos que nós, ao invés do gaúcho, mas talvez imitando o gaúcho, nós marcamos na Anca, para que fique bem sinalizado o nosso ponto de vista. Que corresponde ao mesmo ponto de vista. Somos irmãos, portanto. Senhor presidente, não me enquadro entre aqueles que criticam os governos, quando eles investem em propaganda e divulgam seus feitos. Acho que, numa democracia moderna, os governantes têm todo o direito de difundir suas realizações, seus projetos, sua agenda para o futuro. Isso é muito diferente quando decidem vender ilusões. O recente caso da venda do campo de Libra do pré-sal vem se transformando numa sintosa propaganda eleitoral, numa clara tentativa de distorcer a realidade. Há mistificação em demanda em torno do assunto. Ouço comentários sobre os valores trilhardários que serão apurados a partir da exploração dos poços petrolíferos de Libra, todos na direção de um ufanismo perigoso, porque induzem as pessoas a pensarem que esses recursos começarão a ser aplicados na educação e saúde imediatamente. Sabemos que isso não será assim. Ainda serão necessários mais de uma década para que os poços do pré-sal tenham viabilidade econômica. E, mais ainda, não se sabe se, nesse período de tempo, haverá novas matrizes energéticas, como o xisto americano, por exemplo, ou descobertas de campos de petróleo, petrolíferos, cuja extração tenha custo mais barato, para que possamos enaltecer algo que ainda encontre-se no campo da teoria e não no plano concreto. Acho que temos que ser mais realistas. Tenho dúvidas, senhoras e senhores senadores. Será que o povo se deixa enganar assim tão facilmente? Pergunto. A venda de ilusões, de fantasias, não educo nem formo cidadãos responsáveis. Maduros, conscientes dos verdadeiros valores que devem nortear os rumos de uma nação. O oba-oba em torno de projetos que ainda se encontram em fase de perspectiva de realização, apenas infantilizam a sociedade, não permitindo que elas pensem com a própria cabeça. É tempo de mudar. E também há questões pontuais que é preciso ponderar. A Petrobras está com a reduzida capacidade de investimento. Na semana passada, os jornais deram grande destaque à redução do lucro da empresa em mais de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa apresentou lucro de pouco mais de R$ 3 bilhões, denotando que suas contas estão se deteriorando. Mesmo porque hoje ela é considerada uma das empresas mais endividadas do mundo. A consequência é que a Petrobras terá que desacelerar ou mesmo rever seus investimentos, o que cria uma situação de baixa performance de investimentos de longo prazo. Com isso, o Brasil permanecerá amarrado a esse processo de crescimento pífio, praticando largamente o que muitos chamam, entre aspas, populismo econômico. Muitos especialistas, e agora com forte pressão inclusive da imprensa, propõem que a empresa recomponha o preço de combustíveis para reduzir as diferenças entre o preço que pagamos pela importação dos derivados de petróleo dos preços que praticamos no mercado interno. O governo teme em tomar a decisão, pois não quer jogar gasolina na fogueira da inflação. O problema é que, de fato, boa gestão econômica não combina com campanha eleitoral. Ninguém deseja que haja aumento de preços, que venha ocorrendo de maneira preocupante no setor de alimentos. Mas também não pode concordar com a deterioração das contas públicas, com a falta de perspectiva de longo prazo e com o crescente uso da Petrobras para manter uma inflação artificial que explorará assim que terminar as eleições de 2014. É bom que todos nós ouçamos e nos aprecatamos disso. Estamos numa encruzilhada histórica, pelo lado que olhamos e estamos vendo problemas. Os gargalos da nossa infraestrutura permanecem alarmantes. Obras seguem a passos de cagado. Denúncias surgem a todos os momentos. O governo não consegue entregar para a população aquilo que prometeu há dois anos. A concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos não avança. Programas emergenciais, como a da instalação de cisternas em regiões que enfrentam a mais grave e seca da história, não são implantados por falta de logística e gerenciamento. A transposição do Rio São Francisco já entrou no anedotário nacional como uma das obras mais virtuais do governo. Ou seja, só existe nas maquetes de computador. E assim vamos andando. Senhoras e senhores senadores, no início da semana o jornal A Folha de São Paulo trouxe uma notícia em sua primeira página que é o retrato acabado desse Brasil de ilusões. Uma empresa pequena de Belo Horizonte, dotada apenas de uma salinha, uma mesa, um telefone e um computador sem funcionário conhecido, está prestes a ganhar duas concorrências milionárias da Valec para fornecer trilhos ferroviários à empresa. A RMC Participação é empresa desconhecida no mercado, criada de maneira esquisita há dois anos, numa parceria com a empresa chinesa Pangang, movimentará cerca de R$ 750 milhões de recursos públicos para adquirir trilhos ferroviários para atender as ferrovias Norte e Sul e Oeste e Leste. A reportagem da Folha fornece todos os indicativos de que a Valec, mais uma vez, entra num terreno perigoso, demonstrando falta de compromisso republicano na realização de um empreendimento estratégico para o Brasil. São coisas como essa, que levam ao discreto e assustam o investidor sério, que deseja vir para o Brasil para ficar raízes sólidas no processo de desenvolvimento brasileiro. Estou, senhoras e senhores senadores, convencido de que o Brasil, neste momento, não precisa de propagandas ilusórias, não precisa de mágica de marqueteiro, não necessita de fazer pirotecnia, com programas que não podem apresentar resultados concretos. Como disse anteriormente, isso deseduca nossa sociedade, estimulando o oportunismo e a esperteza no lugar da seriedade e da dignidade. Lamentamos que o governo insista nesta linha de conduta. Chegará o momento, diante de dois exageros, que o enaltecimento provocará repulsa. E a busca obsessiva por popularidade se transformará numa demonstração de desespero diante das ilusões perdidas. Por oportuno, senhor presidente, encerro o meu discurso citando outro assunto. Hoje se comemora os 10 anos da Bolsa Família. Ninguém nega o valor das políticas sociais do Estado. Digo Estado, porque o Bolsa Família não é obra de um governo ou de um partido político, por mais méritos que a atual gestão tenha na sua estratificação. É de Estado, porque nasceu quando praticamente nada existia que atendesse uma política social-democracia. E pode-se dizer, seu embrião foi instituído por um estadista, Fernando Henrique Cardoso. Não fosse o programa Comunidade Solidária, em 1995, principal instrumento de organização das políticas sociais do governo FHC, impulsionado pela então Primeira-Dama, Dona Ruth Cardoso, com a constituição do Bolsa Escola e de outros benefícios, com a Bolsa Alimentação, Programa de Redidicação do Trabalho Infantil, Seguro Safra, entre outros, que faziam parte da rede de proteção social. Evidentemente, não veríamos hoje os efeitos positivos nas comunidades mais carentes do país, tão alardeados nessas comemorações dos 10 anos do Bolsa Família. A Comunidade Solidária virou o programa Fome Zero. Ou seja, independente da cor partidária, a preocupação em combater a miserabilidade do povo brasileiro é da nação. Por isso, não tenho dúvidas em afirmar, senhor presidente, que a consolidação do Bolsa Família é um dever de Estado. Deve-se comemorar, sim, o Bolsa Família, um programa mundialmente reconhecido, mas, repito, não como uma obra sectária de um governo ou de um partido. E sim, com uma sensibilidade social que une a nação brasileira. Portanto, uma ação de Estado. Entendo que, por mais méritos que tenha o Bolsa Família, passado 10 anos, é chegada a hora de proporcionar outras alavancas sociais para que as pessoas resgatadas da miséria possam aprender, entre aspas, a pescar. O governo tem dado o peixe ao longo de todos esses anos. Sugiro agora ampliar os programas para que seja doada a, entre aspas, vara de pescaria. Acho que isso é possível, estimulando o empreendedorismo do nosso povo, que pode, por exemplo, aprender a se organizar dentro das características de cada comunidade, formando cooperativas de trabalho e, por consequência, gerando emprego e renda. Esses 36 milhões de brasileiros que saíram da linha de pobreza extrema podem e devem ser estimulados a entrar na população economicamente ativa com estímulo e apoio governamental. Essa seria uma boa oportunidade de o Bolsa Família entrar em sua nova fase. É, portanto, senhoras e senhores senadores, uma política de Estado, repito. Muito grato, senhor presidente, pelo tempo excedente que me concedeu. Obrigado, senhor Dr. Rupo Figueiró. E eu queria agradecer muito também a correspondência que eu recebi de vossa excelência sobre aquele poema que eu recebi. Vossa, não pediu o copo, eu remeti. E vossa fez um poema mais bonito que aquele que tinha chegado às minhas mãos. Por esse cumprimento, a sua veia.